Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. As mulheres representam quase metade de toda a população rural brasileira. São mais de 14 milhões delas no campo, responsáveis pela renda de cerca de 40% das famílias da zona rural. Uma campanha quer mostrar a importância dessas mulheres. Manga, laranja, mamão, abacaxi, chuchu, aqui na chácara da dona Marlene tem de tudo um pouco. São dois hectares de terra que equivale a dois campos de futebol. E sabe quem toma conta de tudo? A gente faz de tudo, né? É mãe, é produtora, sou eu mesma que vendo meu produto, né? É diretamente na feira, diretamente com o cliente, né? É difícil. Mas se a gente dá conta, a mulher dá conta de tudo. Além de agricultora, Marlene também é mãe e dona de casa. E garante que as mulheres têm uma habilidade especial com a terra. Hoje em dia tem muitas produtoras, hoje em dia tem na agricultura familiar. Se você procurar aí, com certeza você vai achar muita mulher produzindo hoje em dia. E ela sendo o cabeça. A mulher é muito mais delicada para algumas coisas, né? Na hora da colheta, eu acho que a mulher sai melhor. Tem um olho melhor para ver os defeitos das coisas. A agricultora vende seus produtos em feiras e também para o governo federal, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Além disso, já adquiriu sementes e equipamentos com financiamentos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mulheres como a dona Marlene são tema de uma campanha internacional que vai até o dia 17 de outubro. A ideia é mostrar a importância das mulheres do campo e destacar os seus direitos. O Brasil é referência em políticas públicas nessa área e tem destaque no mundo inteiro. As políticas para a mulher rural no Brasil são inovadoras, são referência no Mercosul, são referência na comunidade dos países da América Latina e Caribe. Coisas simples, acesso à documentação, por exemplo, nosso programa de documentação, né? Ou um registro como a agricultura familiar, né? Na Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar. Essas são portas de entrada para as políticas, né? Documentação da terra, titulação da terra, a mulher ser assentada na reforma agrária. São políticas que garantem um espaço de reprodução para a mulher, né? Que ela possa trabalhar, possa produzir economicamente. Para aquelas mulheres do campo que querem se tornar agricultoras, a dona Marlene conta o segredo. Tudo na vida você tem que ter uma meta. Se a meta sua é ser produtora, seja o melhor. Quanto mais você produzir com carinho, mais você vai ter em troca, né? De volta. Se você dá, você recebe. O Brasil deve colher entre 210, quase 215 milhões de toneladas de grãos na safra 2016-2017. Um aumento que pode chegar a 15,3% em relação à safra anterior. É o que mostra a estimativa divulgada hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo a Conab, o crescimento na produção deve ocorrer principalmente pelo aumento de produtividade nas lavouras, que se recuperam dos problemas causados pelo clima. Milho e soja permanecem como as principais culturas do país e a região centro-oeste é a maior produtora desses dois grãos. Há previsão ainda de um aumento na área plantada. E o governo divulgou um alerta para os cidadãos brasileiros, residentes ou turistas que estão na Flórida. A costa sul dos Estados Unidos está se preparando para enfrentar um furacão que deve chegar à região nesta quinta-feira. Com ventos de até 230 km por hora, o furacão Matthew é considerado o mais forte da última década e já causou mortes no Haiti e na República Dominicana. O efetivo brasileiro da Força de Paz da ONU, que atua no Haiti, realizou diversas ações de apoio à população que foi atingida. Na Flórida, foi decretado estado de emergência e equipes médicas estão de prontidão. E o Consulado-Geral do Brasil em Miami lembra que o telefone de emergência das autoridades norte-americanas é o 911. Aqui em Brasília, o Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty atende pelos telefones 61-2030-8804, vou repetir, DDD 61-2030-8804, das 8 da manhã às 8 da noite, no horário aqui de Brasília. E no regime de plantão, das 8 da noite às 8 da manhã, pelo telefone celular 61-9 na frente, 8197-2284, 9-8197-2284. Também pelo e-mail dakdac.gov.br. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, está votando o assunto neste momento. A previsão é que a votação se encerre ainda hoje. Nessa reportagem de agora, você vai entender qual a importância desta medida para o país. Controlar os gastos públicos para que o país volte a gerar empregos e a crescer. Esse é o objetivo do governo com a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento das contas públicas. A PEC deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana. Pela primeira vez, um governo não faz o fácil, que é aumentar impostos, reorganizar as contas. O que a gente tem que entender é que o reequilíbrio das contas é a garantia que nós teremos de investimentos no setor público, mas também no setor privado. Nós não podemos esquecer que o Brasil não pode olhar só para o setor público. Tem que olhar as condições dadas ao setor privado para investimento. Porque se efetivamente o reequilíbrio das contas vai gerar um crescimento rápido do Brasil, uma redução do desemprego, isso vai atender basicamente as pessoas que mais precisam. A proposta limita as despesas públicas federais e determina que o aumento dos gastos da União, incluindo os poderes legislativo e judiciário, não deverá ser maior que a inflação do ano anterior. Segundo o governo, o texto não tira verba da saúde nem da educação. Se aprovado ainda este ano, o projeto já passa a valer em 2017. A ideia é que o novo regime fiscal tenha validade de 20 anos, com uma revisão das regras no meio do período. Não tenho dúvidas que há uma consciência generalizada, sobretudo no parlamento, da necessidade de nós equilibrarmos a despesa e a receita. E aí nós iniciarmos um novo período de elaboração do orçamento, de execução do orçamento, com um país que copia o que as famílias brasileiras fazem, gastam o que ganham, para que possa ter uma vida equilibrada. O presidente Michel Temer defendeu a aprovação da proposta que limita os gastos. Na sua casa, se você gasta mais do que você ganha, é claro que num dado momento você começa a fazer algumas restrições, você diminui os gastos. Ora, o Brasil, nós temos um déficit, você sabe, de 170 bilhões de reais. Não é pouca coisa, não é? E para eliminar esse déficit, você precisa de alguns anos. Aliás, eu tenho pesquisas feitas que dizem o seguinte, Se esse teto dos gastos tivesse sido formulado há cinco anos atrás, nós não teríamos déficit. A essa altura o Brasil seria de outra maneira. E o Brasil deve voltar ao posto de oitava maior economia do mundo a partir de 2017. A projeção é do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Desde 2015, o Brasil está em nono lugar, mas esse cenário começou a mudar após medidas adotadas para recuperar a economia. No relatório, o FMI avalia que o país ainda enfrenta desafios, mas que as perspectivas melhoraram. Segundo o organismo internacional, a incerteza política perdeu força e a recessão está mais moderada. O FMI considerou que seria um sinal de empenho político adotar a proposta que limita a expansão dos gastos públicos e estabelecer um quadro de consolidação fiscal. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. 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 Tchau.